É hit! Aí, ó! Agora vai! Não vale, não vale nada Ah lá, já se entregaram! Volta, volta, vai! Vamos se entregar! Esse momento... Eu esperei muito... Pra falar dela Não vem dizer a música hoje, o trabalho Não fica me colocando a mão Ai, pai, eu tô no ao vivo Que trava ela pôs! Se a vida é assim Ela tem que ter a mão Já fica com o olho que ela já pegou Olha essa malucação aí eu tô Ela não vale nada Ela não vale nada Mas é minha amiga, sua rapariga, eu amo você Mas é minha amiga, sua rapariga, ela não vale nada Mas é minha amiga, sua rapariga, eu amo você Quem é você pra falar mal dela? Não sabe nem metade das histórias dela Não vem dizer, não vem dizer Tá com ela, ó Que trava na pose Ela não vale nada Mas é minha amiga, sua rapariga, eu amo você Mas é minha amiga, sua rapariga, ela não vale nada Mas é minha amiga, sua rapariga, eu amo você É minha amiga, sua rapariga, ela não vale nada Adoro Adoro É minha amiga É minha amiga Quem é você pra falar mal dela? Não sabe nem metade das histórias dela Não vem dizer Pra me afastar dela Não promete qualquer golpe pra brincar com ela É minha amiga, sua rapariga, eu amo você Não sei se eu não sei se eu não for o que é isso É minha amiga, sua rapariga, eu amo você Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Acho que tá me pro dentro Mas eu não sei se eu não for o que é isso Parabéns 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 Quem é você? Não vem dizer. Não vem dizer. Não vale nada.